Tá no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet, no ar, Rádio, Rádio, Instituto Federal. Olá galera, boa noite, boa noite a todos, aqui quem fala é o professor Fábio Machado. Hoje estava programada a apresentação de nota clássica, mas infelizmente nós não poderemos exibir, não poderemos veicular hoje o programa por conta de alguns problemas que nós estamos ainda verificando de direitos autorais. A nossa rádio é 100% educacional, mas existem algumas legislações que protegem a questão da divulgação de músicas que tenham copyright. Então nós já estamos verificando isso, nós já fizemos consulta ao jurídico para verificar como que a gente pode resolver esse problema, mas enquanto isso não for resolvido, o programa vai contar com músicas de livres de direitos autorais. Então a partir da semana que vem nós vamos ter uma versão do programa, um programa com outros tipos de músicas, músicas clássicas, mas músicas não tão conhecidas e isso não vai fazer o nosso projeto morrer. Tenho certeza que só quem sai ganhando com tudo isso é a educação do nosso país, a educação dos nossos jovens, das pessoas que vão ouvir. Então nós não vamos deixar nos derrubarem, enfim, a gente vai continuar. E é isso. Então amanhã a gente continua com a nossa programação normal e na próxima terça-feira que vem tem a programação da Nota Clássica com o professor Douglas Filander. Obrigado e até a próxima e fique então ouvindo aí a programação que já foi gravada dos outros programas. Um abraço. Até mais. Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifst.com.br